Bem pessoal, o tempo hoje está lindo, maravilhoso, voltou o sol brilhar novamente, olha só como é que está o sol, aqui atrás, aqui azul lindo, e como choveu bastante, agora esse sol, a grama também, o mato, tudo cresceu um monte, né? Então, o alaerto começou a roçar, vamos ver como é que está tudo, vamos lá Aqui ele já roçou, está roçando lá, né? Está roçando lá, porque deu muita chuva, agora esse sol, a grama está linda, maravilhosa, cresceu um monte E o mato também, olha só, olha, olha aí meus canteiros, e como choveu muito agora com esse sol, olha só, como murcha o meu repolho Aqui, o meu brócolis estava tão feliz, porque eu não sabia se era brócolis ou se era couve-flor Agora eu sei, né? Está verdinha, a cabecinha verde, está aí, olha, mas olha só como murchou Está um sol muito quente, e antes era muita chuva, né? Então, está lindo, maravilhoso, olha só o sol E o céu, olha aí, lindo, 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 sem uma nuvem, ali tem uma Mas olha, lindo, 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 muito lindo E vamos roçar, vamos varrer, vamos limpar, né? Aqui na frente ele já limpou, já limpou não, roçou, na verdade ele já roçou Limpar ainda tem que limpar, ainda tem que varrer tudo, né? Aqui, já está tudo E assim, ó, choveu muito, muito Olha como é que está nosso feijão, tão lindo, tão carregadinho que estava Mas olha só como está ficando Nós achamos que é por causa da chuva, né? Olha só Meu, estava, está assim, ó, olhando os pezinhos Dá de ver que está bem carregado, ó Livagem, ó Mas eu não sei não, porque foi muita chuva Tanto lugar sem chuva e nós aqui teve tanta, tanta Olha Deus o guarda, olha que coisa linda Olha só É um pé mais carregado, olha Que o outro Meus amigos caminhões, né? Passando, 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 né? Então, onde deu muito aqui, ó, também A minha alface Agora que está começando a ficar bonitinho Sofreu Aqui a minha pimenta, plantei pimenta nesse canteiro E pepino japonês Mas tem pé que, coitados, olha só Tem uns que, tá mais bonitinho, né? Mas tem outros, ó Aí aqui também, estão tudo assim, né? Foi muita chuva Mas Quem manda é o pai lá de cima, a gente só obedece Para os meus morangos também Foi muita chuva Mas estão bem carregados Agora, de novo Outra remessa de flor, tá vindo Ó Outra remessa de flor Olha, gente Eu já colhei tanto morango aqui Eu já fiz tanta geleia de morango Que, olha Deus o guarda e benza a Deus Mas, olha aí, ó Adubei tudo de novo E, ó Tá tudo cheio de florzinha de novo Com bastante Aqui já tirei Aqui tem dois pés ainda Falta tirar Os outros já tirei Já replantei De novo Mais um pouquinho do meu morango, né? Olha cada caixinha lindo Tá pequenininha ainda, né? Aqui, ó Tão pequenininha A minha pimenta As minhas amigas caçamba Né? Mas tá aí Tá aí Ó o alface Daí agora o sol é muito quente Antes era muita chuva Olha só Tá bem de esparelho, assim, os pés Foi plantado na mesma época Mas, olha como ficou Mas Colônio é assim Tem que ir como dá A gente planta Pra esparecer Pra ter Alguma atividade Porque aposentado Ficar parado Não é bom, né? Então a gente planta Pra gente ter um pouco Pra comer Pra dar pros amigos E também vender, né? A gente também vende alguma coisa Mas Vamos que vamos Se você tá gostando Se você tá gostando do nosso conteúdo Deixe seu like Se inscreva no canal E Bora lá, pessoal Esse aqui É o feijão Que a gente tinha plantado Aqui onde Tá o milho Ó A roça de milho Olha que grande que já tá Já faz tempo Que eu não filmei mais o milho Agora, ó Agora é só por cima Ele cresceu bastante O milho Essa chuva Que deu aqui Foi e não foi Bom, né? Ele cresceu bastante Mas A gente não sabe agora Se vai dar umas Desespiga bonita Daí aqui o feijão Ó Que a gente tinha plantado, né? Porque a Isaracura Comia tudo O milho, né? Daí aqui a gente tinha colocado Feijão, ó Aqui O que que eu posso dizer Pra vocês? Ó Ele não tem aquela Aparência assim De De podre Que nem tem lá perto De casa, lá Lá é a nossa casa, ó Ah, tá A minha amiga caçamba Aí o feijão Tá lá, ó Na frente, né? Então aquele lá As vagens Parece que estão Mais podres Esse aqui não, ó Olha ali, ó Elas não tem Aquela mancha Mas também Esse aqui Em compensação Não carregou Tanto que nem Aquele lá Esse que é o porém Tá mais magrinho Aí não deu Como a gente Botar adubo líquido, né? Olha aí, ó Ó É tão magrinho Não sei se adianta Ainda nós colocar Ó Vou ver com a laerta Se adianta A gente vir Colocar um pouco De adubo líquido Que tem aqui Que tá tão magrinha As vagens Aqui Porque chovia Como é que a gente Vinha adubar? Não tinha como Colocar um adubo Nos pés, né? Então, onde eles estão Meio magrinho Mas o milho Tá aí, ó Verde, verde, verde Bonito Ó Essa aqui é a outra Nossa roça de milho Olha como tá linda Tá bem grande Ó Ó Esse aqui já tá mais bonito Ó As espigas Sei lá Eu não sei o que dizer Pode ser que dê Amém? Pode ser que não A gente não sabe Mas a princípio Assim, ó Olha que grande que tá Enorme que ficou Pra mim ir lá Mostrar outra Que lá atrás No cantinho Tem outra, né? Que a gente Aqui o Alaérto Já começou a tirar capim Olha, de novo Já cresceu, né? Com esse tempo de sol Agora e chuva Daí que cresce mais Como choveu bastante Ó Vamos aqui Vamos aqui E vai ver a outra Aqui, ó Aqui tá outra Aquele outro cantinho, né? Olha só Vamos lá Tá bem grandão, né? Vamos ver Até aí, ó Ó a mãe soquinha Tá dando, ó Tudo retinho Bonitinho, né? Olha só Que bonitinho Tudo empantado Com aquela cordinha, né? Esticadinha Olha só Que bonita Muito bonita Muito bonita E, ó Bem verdinho Bonita Tá bem Vem cá Aqui já tá mais Novinho Vamos ver Uma dessa Vamos ver agora Vou filmando pra vocês Conforme vai indo As espigas vão dar grandona Bonitona, né? A gente torce pra si, né? A gente trabalhou pra isso Pra gente ter umas espigas Pra Depois ter milho Pra As galinhas Pros marrecos Pros patos Valeu, pessoal Deixe seu like Se inscreva no canal Deixe seu comentário Que ajuda Muito Nosso Canal Se não é inscrito Se inscreva Dá uma forcinha Aí pra nós Ajuda um monte Valeu, pessoal Abraço Fique com Deus